MÚSICA MÚSICA Tudo bem? Voltei mais uma vez, né, gravando outros vídeos pra vocês e o vídeo de hoje é de comprinhas, né, que eu prometi a vocês que eu ia fazer esse vídeo de comprinhas do dia que eu fui em Milão com minha filha e minha amiga, então eu comprei as coisas e era pra fazer o vídeo e mostrar a vocês, né, então chegou o momento, eu nem tirei as etiquetas ainda das coisas pra poder fazer esse vídeo e mostrar a vocês mas antes de tudo eu quero pedir pra quem tiver assistido esse vídeo dar um joinha, tá, compartilhar nas redes sociais pra ajudar na divulgação, tá, e se inscrever quem ainda não tá inscrito e ativar o sininho, ó, vamos lá, minha gente, ativa esse sininho aí pra ajudar aqui, né e vamos lá as comprinhas, né a primeira que eu quero mostrar a vocês é esse casaco aqui militar, deixa eu levantar pra mostrar um pouquinho a vocês estilo militar, que eu achei muito fofo pra usar aqui na primavera, olha só que mimo, né então, essa foi a primeira aquisição, foi um casaquinho bem legeiro, né, pra usar na primavera e ele custou 29 euros, tá vendo, e ele, ó, tava na promoção em Milão, né, então não resisti, acabei comprando, já tenho tanto mas eu pensei, por esse preço, eu preciso comprar, aí eu comprei, ó então, essa foi minha primeira aquisição a minha outra aquisição adoro bolsas, meninas mesmo que não seja de marca se eu gostar, eu compro então, eu vi duas bolsas na Zara e eu achei um mimo diferente então, não resisti, comprei e o preço tava excelente olha só que mimo essa bolsa olha só olha só a parte onde a gente bota no ombro que linda, né aí aqui tem um bolsinho, tá vendo atrás e na frente tem essa abertura aqui com florzinha, abacaxi eu não resisti, achei a coisa mais linda do mundo então, decidi comprar e dentro ela é assim, ó tá vendo comprei na Zara tá aqui tá vendo na Zara e paguei só 29 euros tava tudo na promoção é linda você pode usar ou com alça ou sem alcinha de mão assim, pra sair né e um jatazinho um bazinho eu achei muito linda muito estilosa então, não resisti e comprei porque eu adoro bolsas a outra bolsa meninas que quando eu vi também não resisti eu pensei eu vou comprar eu vou comprar tem jeito na Zara também eu comprei tá vendo olha só que mimo de bolsa pra sair pra um bazinho um coquetel um jantar coisa mais linda amei amei e o preço 39 euros eu falei não, não é possível tem que comprar na Zara também olha só tudo na Zara não eu quando vi não acreditei uns preços ó dentro como ela é o suficiente pra botar telefone matom coisas que a gente precisa quando sai assim pode usar assim na mão ou colocando aqui de ladinho não é muito linda não me ligam me ligam aí a verdade olha que coisa mais fofa todas as duas são lindas estilosas amei linda linda lindas e por último que eu não comprei muita coisa eu comprei mais pra minha filha não queria que ela fizesse um vídeo mostrando mas ela é toda tinta não quis mostrar então eu pensei não faço vídeo vou fazer só mostrando as que eu comprei pra mim e comprei da Kiko tá vendo esse rímelzinho da Kiko que eu vou abrindo agora tá vendo a embalagem como é linda né a embalagem e vou provar porque eu ainda não conheci o rímel da Kiko já usei outras coisas mas rímel não ele é de dar volume tá vendo pra fazer mais volume nos nossos cílios então eu vou provar e se eu gostar depois eu dei pra vocês se eu gostei tá bom e eu comprei só essas coisinhas não comprei muito porque a intenção não era comprar nada pra mim era só pra comprar pra minha filha né eu ia só acompanhando e pra fazer um vlogzinho pra vocês mas quando eu fiz essas duas bolsas e o casaco eu não resisti pensei vou filmar e mostrar né para as minhas seguidoras quem não gosta de vídeo de comprinhas né eu adoro assistir vídeo de comprinhas então pensei vou fazer e vou mostrar é isso meninas o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado dá um okzinho mais uma vez tá e até a próxima beijo beijo